Se você está assistindo esse vídeo, é porque você está ou sabe de alguém que está com problema de mau cheiro no banheiro. Então assista esse vídeo até o fim, que eu vou mostrar como eu consegui resolver de uma vez por todas com esse problema. E o melhor de tudo, gastando praticamente nada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior do canal BR Construção para mais um vídeo. E na verdade, hoje uma dica incrível de como você acabar com o mau cheiro no banheiro. E como eu falei, o melhor de tudo, sem gastar praticamente nada. Esse vídeo vale seu joinha, por isso eu já peço, deixe seu joinha no vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder as notificações. Ok pessoal, bora para o vídeo. Então pessoal, aqui neste banheiro o problema estava na verdade no ralinho. E eu vou mostrar para vocês como foi que a gente resolveu. E olha que já faz algum tempo que a gente estava estudando para descobrir o que estava acontecendo nesse banheiro que estava voltando tanto mau cheiro. Mas antes disso, eu preciso mostrar para vocês que tem mais dois lugares que também podem estar voltando mau cheiro. Então gente, uma opção que pode estar voltando mau cheiro no banheiro de vocês é no vaso sanitário. Mas não por cima, de forma alguma por cima, por dentro do vaso. Jamais vai voltar mau cheiro por dentro do vaso, porque ele já tem o sifão feito de fábrica que impede que volte o mau cheiro por dentro do vaso. Gente, é impossível. Mas por baixo do vaso sim, pode voltar mau cheiro. Porque no cano de esgoto tem um anel de vedação, que quando é posto o vaso, ele fica entre o fundo do vaso e o cano de 100mm, que é o cano de esgoto. Então, se ele estiver mal colocado lá, pode sim voltar mau cheiro para debaixo do vaso e sair pela parte de baixo do vaso aqui, entre o piso e o vaso. Certo? Mas aí, como resolver? Nesse caso aqui, é impossível. Por quê? Aqui eu passei rejunte. Está vendo que ele está todo vedado. Todo em volta do vaso está vedado com rejunte. Você pode também passar silicone ou rejunte da sua preferência. Resolve. Se vocês passarem certinho em volta do vaso em todo lugar, rejunte ou silicone, com certeza resolve. Então, aqui também está eliminado. É impossível voltar mau cheiro pelo vaso. Outro lugar que pode também voltar mau cheiro é justamente aqui, nesse sifão da pia. Aqui, na parte de cima, está um pouquinho escuro, mas dá para ver. É a saída de água da pia. Então, tem esse sifão aqui, que é essa mangueira corrugada. Então, notem que ela está descendo aqui. Ela vem até aqui na parte de baixo e depois ela sobe para entrar para o esgoto. Essa é a maneira correta de fazer a instalação dela. Então, nesse caso, também é impossível voltar mau cheiro. Porque aqui dentro dela está cheio de água. Então, não tem como voltar mau cheiro do esgoto, passar pela água e voltar para a pia. Então, pessoal, jamais esse cano aqui, esse sifão, essa mangueira corrugada, ela pode descer direto da saída da pia e entrar direto no cano do esgoto. Sem fazer essa curva aqui, ela não pode descer reta para dentro do esgoto. Porque com certeza vai voltar mau cheiro para dentro da pia, porque vai estar sem água. Então, essa é a forma certa de fazer a instalação. Então, o mau cheiro não consegue passar por dentro da água. Ok, pessoal? É por isso que eu falei, então. Então, nesse banheiro aqui, o problema é lá no ralinho mesmo. E agora que eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver. E agora que eu vou mostrar para vocês como a gente conseguiu resolver de uma vez por todas esse problema que estava de mau cheiro dentro desse banheiro aqui, ó. Como eu falei, eu fui gastando praticamente nada. Porque, ó, nós adaptamos esse sifãozinho aqui, ó. Então, é essa peça que nós vamos usar para resolver de uma vez esse problema. E agora eu vou explicar o porquê. Agora eu vou tirar a tampinha do ralinho aqui, ó, para mostrar para vocês aqui dentro. E para mostrar como a gente vai resolver esse problema, ó. Pode ver, ó, que o meu ralinho, ele está limpinho, ó. Está vendo? Tem água lá dentro, ele está limpinho. Tem muita gente que fala que para resolver o problema é só limpar o ralinho, mostra como vai limpar. Beleza, ótima ideia. Tem que ficar limpinho mesmo. E outra coisa também que fala que lá dentro tem que ficar cheio de água. Certo, correto também, ó. É obrigatório que ele fique cheio de água lá dentro. Mas não adianta. Eu fiz de tudo isso aqui, ó. Fizemos de tudo isso. E não conseguimos resolver dessa forma. Como eu já falei, já faz um bom tempo que a gente estava estudando aqui, ó. Tentando entender o que estava acontecendo. Até que a gente conseguiu perceber que quando a gente estava a descarga aqui no banheiro, estava voltando borbolhas de ar aqui dentro. Porque aquele sifãozinho ali, ó. Que eu vou até tirar para vocês verem. Esse sifãozinho aqui, ó. Ele é muito curtinho. Ele fica aproximadamente um centímetro apenas dentro da água. Então, eu não sei por que exatamente. Mas quando eu estou a descarga, aqui estava fazendo borbolhas de ar. Não era o suficiente. Esse sifãozinho aqui, ó. Não estava conseguindo segurar a pressão de ar do encanamento. Antes que alguém venha nos comentários falar que se tivesse colocado o respiro, na verdade, resolveria isso. Não, pessoal. Tem o respiro. É um cano de 50 milímetros. Que a gente colocou. A gente sabe onde está. Está tudo ok. Mesmo assim, está vindo pressão de ar aqui. Aí ele formava a borbolha de ar aqui. É onde estava vindo o mau cheiro dentro desse banheiro. Já faz um bom tempo. Só agora a gente conseguiu perceber. E agora eu vou mostrar na tela do computador como que é o sistema dele ali dentro. E mostrar exatamente o que aconteceu e como foi que a gente conseguiu descobrir e resolver esse problema, gente. Então, pessoal. Agora eu estou mostrando aqui para vocês, ó. O sistema de uma caixinha sifonada de banheiro. Ou é o ralo que a gente chama de banheiro. Aqui, ó. Como no nosso banheiro ali, ó. A água do chuveiro, ela entra toda por aqui. E aqui ela acumula água. E ela sai por aqui, ó. Que é o cano do esgoto. É justamente aqui que eu falei que está dando pressão de ar. E fazendo essas borbolhas aqui para cima. Porque essa daqui, ó. É o sifãozinho original. Notem para vocês verem. Olha o tantinho que ele fica para baixo da água, ó. Então, quer dizer que não gera muita pressão de ar. Ele consegue já vencer a barreira da água. E assim, começa a voltar aqui, ó. Os gases por aqui, ó. Quando eu dou a descarga. Aí gera pressão e esse ar faz esse movimento aqui, ó. E sai tudo para cima. Entrando dentro do banheiro. E é agora que eu falei para vocês aqui, ó. Que eu vou resolver fazendo dessa forma aqui, ó. Eu vou usar esse sifão aqui, ó. Está vendo? Eu vou precisar ainda cortar um pedacinho aqui. Eu vou levar esse cano até o final da caixinha sifonada. Isso quer dizer que vai ficar cheio de água esse cano aqui. Aí sim, vai impedir que essa pressão de ar consiga romper toda essa barreira de água para poder subir para cima. Que nesse caso, eu usei uma curva, um cotovelo de 40 milímetros. E um pedacinho de cano de 40, que deu certinho aqui nessa caixinha sifonada aqui, pessoal. É exatamente esse modelo que eu tenho. Aí, tem outros modelinhos também, ó. Eu tenho aqui em casa também. É porque eu trabalho na construção civil, então eu já tenho. Que é esse modelinho aqui, ó. Vem até com um anel de vedação. Então, nesse caso, ele é um pouquinho mais largo. Esse aqui, ó. A gente consegue adaptar ele com um cano de 50 milímetros. Mas dá para fazer exatamente a mesma coisa. Aí você precisa ver qual que é a sua caixinha. Se é a saída dela, essa mais larga aqui de 50 milímetros. Ou 40 milímetros, ó. Aí nós vamos fazer com que esse cano aqui fique até o mais próximo possível do fundo da caixinha. Pode ter certeza que o ar não vai conseguir romper essa barreira da água aqui para sair o gás para cima. Eu já medi a fundura que é a minha caixinha lá, ó. E eu já cortei o comprimento do cano. Olha para vocês verem o tamanho que é o original que veio na minha caixinha. E olha agora para vocês verem a peça que eu fiz lá aqui, ó. Está vendo? Consegue notar para vocês verem a diferença que era, ó. De um para outro, ó. Então agora eu vou colocar ela exatamente assim, ó. Lá na caixinha sifonada. Aí pessoal, estamos de volta aqui. Agora nós vamos finalizar o nosso serviço aqui, ó. Está vendo, pessoal? Olha para vocês verem a diferença que é a altura aqui, ó. De um sifãozinho desse para o outro que a gente fez aqui, ó. Está vendo? A diferença que é um e que é o outro aqui, ó. Colocando um do lado do outro. Aí você consegue perceber exatamente o que a gente fez aqui, ó. Agora eu já vou colocar ele de volta lá dentro do lugar dele, ó. Está bonitinho, certinho. Está lá embaixo, até no final da caixinha sifonada. Pode ter certeza que esse problema aqui está resolvido. Se na hora que vocês forem colocar ele entrar muito folgado, vocês podem passar um vedarrosca. Enrolar um vedarrosca nele e colocar que ele vai entrar mais firme. Ok, pessoal? Então, tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente, pessoal. Por isso eu peço, mais uma vez, deixe seu joinha aí no vídeo. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder as notificações. Ok, pessoal? Grande abraço e até o próximo vídeo.